Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu me chamo Bruna Ferreira. Se esse é o primeiro vídeo que eu tô assistindo, já se inscreva, viu? Curta, comente e compartilhe. Quanto mais você interagir com o vídeo, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante na plataforma e faz ele explodir pra geral. Se você já é inscrita, um super beijo carinhoso pra você. Gente, hoje é dia 31 de dezembro de 2022, o último dia do ano. E eu tô aqui pra fazer um comunicado muito importante, muito legal pra vocês, tá? Amanhã é um novo ano que se inicia, né? E eu compartilhei com vocês no Instagram. Se vocês não me seguem no Instagram, é a brunaferreiraconfeitaria, tá? Que pra 2023 a gente tem que ter novos projetos, né? Novas formas de manifestar aquilo que a gente tem. E é com muito prazer, com muito orgulho e com muito amor no coração que eu venho compartilhar com vocês agora oficialmente aqui através de um vídeo, né? Que eu já tinha postado na comunidade, que a partir do dia 2 de janeiro, quando você assistir esse vídeo, que vai ser no dia 3 de janeiro, né? Já vai ter lançado, né? O novo canal, meu novo canal, que é Bruna Ferreira Master Cake. Por que que é Bruna Ferreira Master Cake? Master Cake é o nome da minha escola, né? De confeitaria. E lá eu vou compartilhar com vocês tudo, tudo sobre bolo perfeito. Como você vai fazer o bolo perfeito, tá? Além de que vai ter outras receitas também. Então a gente não vai ter só receitas de bolo. Vai ter receitas doces, salgadas, receitas no geral. Então vai ser muito legal, tá? Vou deixar o link aqui na descrição pra você já ir lá e se inscrever. E aqui nesse nosso canal, que não vai terminar nunca, pelo amor de Deus, no nome de Jesus, a gente vai manter essa pegada de vlog, de rotina. Vou mostrar pra vocês a fundo como que funciona a minha rotina no delivery. Vai ter muito delivery, vai ter muita receitinha de delivery também, é lógico, né? E vocês vão acompanhar também vários e vários novos quadros que eu vou lançar aqui pra vocês agora no ano de 2023. Então aguardem que tá top! E hoje, meu amor, eu tô aqui na maior correria, tá? Fazendo a ceia do meu ano novo. Que na verdade esse ano tá um pouquinho de boa, porque eu só vou fazer a maionese, vou fazer um pudim pra casa da minha avó, então vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer esse pudim. E já fiz também os bolos de encomenda, tá? Os bolos de encomenda vocês vão ver a parte da entrega e tudo mais, maravilhoso, tá bom? Ah, eu fiz um... Na verdade, é três bolos de encomenda e três bolos de... E dois bolos de ceia. Tô ficando louca já. Que um é um bolo de abacaxi maravilhoso que eu fiz e o outro é um macharlote. Que eu vou mostrar pra vocês quando ela estiver pronta já, tá bom? Então é isso, meu amor. Hoje é o último dia do ano. Quando você assistir, já vai ter passado, né, o ano novo. Mas eu quero muito desejar pra vocês um ótimo ano novo que se inicia. Temos aí 365 páginas em branco pra gente escrever da forma que a gente quiser. Pra gente poder intencionar da forma que a gente quiser. Então aproveita essa oportunidade pra você intencionar o melhor pra sua vida, tá? Por mais que seja, gente, impossível na sua mente, por mais que seja aquela coisa, sabe, totalmente inusitada, sonhe. Se permita sonhar, entendeu? Se o seu sonho for escalar o monte de Everest, por que não? Coloca esses sonhos aí na sua mente, intenciona ele, joga pro universo que você pode ter certeza que Deus, ele atende as suas orações, ele entende os seus sonhos, né, os seus objetivos, as suas metas. E ele é Deus, ele é pai. Então ele faz por ontem acontecer, né? E as crianças tão aqui, ó. Ó, e eu vou terminar logo de fazer as minhas coisas, eu vou bem arrumar a minha casa. Eita, mãe, corre, 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 corre. Eu vou arrumar a minha casa, eu vou fazer as coisas, eu vou levar a Marta pra tomar banho, a Marta é o meu carro. Vem, filha. Não vai subir na minha cama arrumadinha, não. Vem pra cá, tá, mamãe. E vamos lá que eu vou fazer essa sobremesa, tá? Então, assim, um feliz ano novo, um feliz 2023 pra todas nós. Vai ser um ano de muitas vendas, muitas conquistas, é onde vai chover clientes aí pra vocês, tá? Então bora lá. Dá oi. Epa. Dá oi. 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 Eu vou fazer o pudim agora pra ceia. Hã? Hã? Pode mostrar isso. Eu vou, eu não vou, hoje eu vou assistir a queima de fogos aqui. Você não vai vir pra cá, não? Não, vou, não. Eu quero que tá meio. Não vai chover. Mas não vai chover, não. E aí, vai viver a queima de fogos hoje? Não. Ah, vó. Bom, gente, ó. Tô aqui fazendo a calda do nosso pudim. Eu tô querendo fazer o pudim da nossa inscrita, Monique. Mas eu acho que não vai ser hoje que eu vou conseguir fazer o pudim dela. porque ela não me respondeu. Eu tô com um pouquinho de pressa, então eu vou fazer a minha receita clássica de pudim aqui, ó. Tô caramelando açúcar. Não é bom você ficar virando muito açúcar, tá? Só vai mexendo de pouco em pouquinho porque o açúcar, ele derrete de baixo pra cima. Então aqui, ó. Eu dou uma viradinha. Já coloquei um pouquinho de água ali pra esquentar o vídeo da onda. A gente vai jogar um pouquinho de água aqui. Ei, vocês dois! Por favor! E aí, o que acontece, gente? O segredo aqui em casa é assim. Vocês sabem, né? É... O que vai acontecer aqui? A calda, eu quero ela clarinha. Eu não gosto de calda muito escura porque ela ainda vai ferver, né? O pudim vai ferver, vai cozinhar. E aí, o que vai acontecer? Ela vai dar mais uma escurecida, tá? Então, se eu faço já uma calda muito, muito, muito escura depois ela fica até com gostinho de amargo e não é legal, tá? Então aqui, ó. Eu vou misturar. Vou misturando, ó. Levando pra cima. Ai, gente. Eu tô tão feliz que agora no começo do mês eu vou tirar umas férias. Ai, férias merecidas, gente. Três anos. Na verdade, 2018, 19, 20, 21, 22. É que 2020 eu fiquei grávida da clarinha. Fiquei de cama, né? Então, é três anos. Ó, 2018, 19, 21. 2020 não conta. E 22, quatro anos. A conta da gata. Então, ó, vou mexendo aqui. Ó, meus amores, tô mexendo aqui, ó. Só virando, tá? Ó, meus amores, agora que derreteu, ó. Já não tenho mais nenhum. Tem umas pedrinhas ali de açúcar, mas não tem problema, tá? Pelo menos ele já derreteu por completo. Eu tô aqui, ó, com uma xícara de água, mas eu não vou colocar tudo. Eu vou colocar metade dessa água aqui. Tá vendo que tá quente? Tem que tá quente, porque senão essa água aqui vai explodir na tua cara. Tá? Então, pelo amor de Deus, tome cuidado. Tá bom, ó? Então, eu venho aqui. Oi, meu amor. Ó. Vai lá comprar comida, meu amor. Ó, agora a gente vem aqui e... E agora aqui, gente, é só você mexer, tá, ó. Vai mexendo, que ele vai dissolvendo e vai se transformando em uma calda maravilhosa. Agora aqui, meus amores, ó, ainda tá com um pouquinho de açúcar aqui, tá? Não fica mexendo muito, tá? Daqui mais ou menos de um em um minutinho, você vai vim cá, dá uma mexida e espera, dá mais uma mexida, porque calda de açúcar, ela é super sensível, tá bom? Paulinho não quis ir comprar comidinha. Ah, onde que fica? É, aqui na mesma calçada, ali no final da rua. Porque o que acontece, como eu tô fazendo as coisas da ceia, eu não vou fazer almoço. Não vou fazer almoço, hoje vai ser marmita. Mamãe, tem marmita. Arroz, ceijão, cebete frango, uma salada, batata frita. Com certeza, sempre vem, né, gente? A gente vai comer hoje. Ah, o que que ela falou? Não, a senhora falou que a gente ia comer na minha avó Manuela. Amanhã. Hoje. Amanhã. Hoje, a gente vai? Amanhã que é o dia do churras, né, galera? Aí eu tô aqui fazendo pudizinho, aí as minhas primas também vão fazer. Vai ter uma prima que vai levar pavê, vai ter uma outra prima que vai levar gelatina colorida. Pelo amor de Deus, o açúcar é muito quente, não mexe aí. Vai ter uma que vai levar brigadeiro, também não entendi. Ela falou que era brigadeiro, mas eu acho que ela vai fazer tipo um pulinho de brigadeirão. É... Ah, e vai ter um monte de coisa gostosa. E aí minha família é grande, então já sabe, né? Aí a gente deu, eu contribuiu, cada um deu 50 reais. Minha prima foi num açougue e comprou espeto já de carne. Tô muito ansiosa, porque eu adoro churrasco. Aí eu tô fazendo pudim, que pudim, né, sempre combina. Ó, dou mais uma mexidinha aqui, ó. Ó. Não tá tão quietinho, ó. Esse não tá, mas a colher tá. Ó. Deixo aqui de stand by. Ó, amores. Aqui, como eu sei que tá pronto. Ó. Tá quase ponto de fio. Ainda pinga, mas quando ele já paramos de pingar, tá vendo que tá dando uma puxadinha, ó? Ele dá uma puxadinha, tá vendo, ó? Ele cai devagarinho. Então tá ótimo, tá? Aqui já tá ótimo. Vou pegar, vou desligar aqui. Vou deixar ele dar uma esfriadinha. Rapidinho, tá? Olha a cor dele, que lindo, tá? Porque assim, quando a gente vai fazer aquela calda de caramelo que não é com água, quando ele começa a subir o cheiro de queimado, já tá bom, tá? Mas eu acho que fica muito escuro. Eu gosto dele com essa cor de guaraná. Ó, cor de guaraná aqui, ó. Lindo. Aqui eu tô com essa assadeira, tá? Maravilhosa, da capa rosa. E aí eu vou colocar a calda aqui dentro, tá? Ô, Paula, em nome de Jesus. Ó, só coloca a calda aqui, ó. Aí você vai falar assim, nossa, Bruna, mas é muita calda, né não? Tá? Eu posso passar pra canela? Ou é sim. Eu acho que eu fiz muita calda, gente. Pera aí. Eu posso passar pra canela? Não, eu vou separar um pouquinho dessa calda, gente. Tem muita calda assim. Não tinha visto direitinho. Ó, aqui já tá ótimo. Tá? Aí é aquele restantezinho, ó, lindo, tá? E vou deixar aqui de stand by. Essa calda aqui, o que eu vou fazer? Ela não endurece, tá? Ela vai dar mais uma encorpada, é lógico. Mas ela vai ficar assim. Eu vou colocar ela por cima do pudim depois que ela já estiver toda pronta. Tá? E aqui, ó, eu vou dando umas viradinhas assim, ó. Tá bom? E agora a gente vai passar pra... Gente, a Monique me passou aqui. As meninas do grupo do 13º, na verdade, me passou aqui a receita da Monique, ó. É... O arroba da Monique é... Arroba Monique Alves 7233, tá? É... Olha só que top. É... Elas me passaram aqui, ó. É... Pudim tradicional de leite condensado. Uma lata de leite condensado. Duas medidas do leite condensado de leite integral. Cinco ovos. Duas colheres de farinha de trigo rasa. Batei tudo no liquidificador, tá? Eu não sei fazer pudim. Eu acho que eu já falei isso pra vocês. Eu não sei fazer pudim. Eu tenho uma certa dificuldade com pudim. Sempre tive. É... Não sei. Eu acho muito complexo. Não sei fazer pudim real. Eu sei que a minha avó me fala que pudim não pode ser... É... Batei tudo no liquidificador pra ele ficar lisinho. Eu... Pra mim, assim, gente. Sinceramente... Ai, não acredito. Tanto faz se vai ter furinho ou não, tá? Mas... Eu vou fazer conforme a avó me ensinou. Eu não vou bater no liquidificador, não. Até mesmo porque... Ai, não acredito que eu quebrei a... O lágrio da latinha. Até mesmo porque, meninas... É... Ai, mas... É fácil de tirar. Graças a Deus. Mamãe, a senhora deixa um pouquinho pra eu raspar. Tá, eu deixo. Até mesmo porque, amor, eu vou... Eu não... Meu liquidificador pifou. Meu Deus. Não é pra ficar fazendo isso. Tchau, filho. Eu vou virar vocês aqui, tá bom? Ó. Então, vamos lá. Uma latinha de leite condensado. Coloca aqui, né? Ó, duas medidas da lata de leite. Clarinha, sai daí. Ô, Paulinho, tira essa irmã daí, por favor, meu amor. Não, Paulinho, não deixa. Tira daí. Tira ela daí. É o que eu tenho que colocar o primeiro barulho, pô. Né? Ó. Ai, devia ter dissolvido a farinha no... Uma coisa, mas não tem problema. Aqui tem duas colheres... Aqui tem mais do que duas colheres, na verdade. Deixa eu só pegar aqui. Vou meio que fazer uma temperagem. Né? Vou pegar aqui duas colheres rasa, né? De farinha. Fiz um creminho, né? Com o leite. Ó. Maravilhoso. E aí, o que que eu vou fazer aqui agora, meus amores? Eu vou quebrando os ovos aqui. Tá? Ó, vou quebrando os ovinhos aqui, dentro da peneirinha mesmo. Vamos lá. E de repente a outra. Ó, gente. Agora eu vou misturar aqui com a mão, tá? Misturar com a minha mãozinha mesmo. Tá? Eu sei que tem aquela coisa do pudim com ou sem furinho, né? Se você quer furinho, é só fazer isso que eu tô fazendo agora. Tá? Mas eu gosto do pudim mais lisinho, entendeu? É só misturar bem aqui, ó. E passar pra forno. Nos amores, a gente vem aqui com a nossa peneirinha. Vou colocar aqui e... Vamos lá, ó. Tudo bem, namoralzinha? Prontinho. Prontinho. Agora também, o outro segredo do pudim é... Ele não pode ser assado no forno muito alto, tá? Então, eu vou colocar aqui a 160 graus. No mínimo, aí, uma hora. Tá? Uma hora e meia, ó. 160. O forno não pode tá muito... Muito... Quente, porque senão ele começa a perder. Também forma as bolinhas. Sai, filha. Sai, sai, sai. Vai pra sala. Ó, parte brilhante sempre pra dentro, filha. Sai, e... Paulinha, o que que a sua irmã pegou, vida? Você vai pegar e vai colocar em cima do murinho, por favor. Ó. Aguinha aqui, sempre, tá? Pra ele ficar cozinhando, 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 fervendo, 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 fervendo. E ficar cheio de bolha também. Quero algo pra arrastar. Pronto, gente. Eu coloquei o forno com água. Agora eu só deixei ele aqui assando. Vou te dormir. Eu fui levar lá a marchinha pra tomar banho. E agora eu tô cortando o pimentão pra fazer um arrozinho de forma. É... Meu vizinho acabou de colocar o metal aqui, porque é assim, né? Ai, gente, cascando, ó. E aí eu vou fazer... Eu vou deixar as coisas picadinhas do arroz. E eu acho que eu já vou fazer o refogado dele. Por quê? Eu vou começar a enrolar os docinhos da cliente. Vou tentar enrolar os docinhos dela mais ou menos umas três e meia. Porque são só 50 docinhos, então eu tô suado. Entendeu? E aí eu vou... O bolo dela já tá pronto. O bolo dela vai ser decorado bem simplesinho. Vou fazer, eu acho que... Sei lá o que eu vou fazer. Vou fazer uma coisa bem simples, assim, com o mesmo, sabe? Ela disse que quer bastante morango. Então eu vou colocar bastante morango pra ela. Porque a filha dela é apaixonada por morango. E aí eu vou colocar moranguinhas pra filhinha dela, né? Enquanto isso eu tô aqui picando os pimentões. Eu cozinhei isso daqui de cenoura, ó, pra fazer uma salada de maionese. Só que tá picando essa. Eu achei muita pouca cenoura. Aí eu não sei como é que eu vou fazer aqui. Eu coloquei mais cenoura pra cozinhar ali na panela de pressão. Sem tampa mesmo, rapidinho. Só pra dar aquela crescida, né, na salada. Porque aí minha família é grande. Gente, no Natal, só pra vocês terem uma noção, tá? Não foi ninguém, tipo, de fora. Só pro pessoal que frequenta mesmo a casa da minha avó, assim mesmo. Sabe? Que tá ali, que vai ali direto, né? Minha prima Dayane, a Ângela, né? No Natal. No Natal de 24. A gente foi contar, tinha 17 pessoas. Só pra vocês terem uma noção. Quando junta todo mundo, a família inteira, dá mais de 40. Bem mais. Eu acho que bem mais de 40. Juntar a família que mora na minha avó. Mais é o pessoal daqui de casa. Mais o pessoal dos meus tios. Das minhas tias. Nossa, dá mais de 40. Então é bastante gente. Entendeu? Graças a Deus. E aí eu tô aqui fazendo um arrozinho que é pra família da minha sogra. A família Cavalcante. A família Ferreira é outra família. É que é a minha família mesmo. E aí agora eu tô aqui fazendo as coisinhas. Eu adoro a gente fazer coisinhas na tarde. Eu não vou, não sabia? E a gente, né? Pela primeira vez, depois de dois anos, a gente tá podendo realmente comemorar, assim, de verdade. E, gente, que situação, né? Nós somos sobreviventes. E a gente tem que comemorar, tem que celebrar a vida de alguma forma, né? Tá bem complicada mesmo. Então eu tô aqui ficando no pimentãozinho. E aí quando eu tiver com as coisas... E aí quando for quatro horas da tarde, eu vou colocar o longo e o tender pra assar. Porque o meu pudim ainda tá no forno, acredita? Ainda tá no forno. A 160 graus, bem baixinho mesmo. Tá? Eu dei uma aumentada, eu coloquei a 180 agora. Porque senão ele só vai terminar de assar amanhã. Mas tá ótimo. Então eu tô aqui, daqui a pouquinho o cara vai trazer meu carro. Já vou fazer o arroz aqui, tá? Um arrozinho... Um arrozinho diferente. Já tô com a cebola e com... 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 Com a cebola... E com... O... Eita, peraí, galera. Com a cebola e com alho aqui. O óleo também. Aqui estão todos os meus pimentões. Bem pequenininhos, ó. Pocadinho. E aí eu vou fazer um refogado, né? Com a cebola, o alho, a linha da minha cenoura. Vou colocar os pimentões. Vou deixar ele suar bastante. Vou colocar o milho, a ervilha. Vou colocar o uva passa e vou colocar nozes também. Inclusive, polêmica, né? Aí, mas a tua família, o povo fica no veneno quando tu coloca o uva passa nas coisas. Aqui a gente não viveu muito, não. Agora, a maçã, não gostam. Quando colocam maçã na maionese, maçã... Mas não é nem por... Não é nem por nada. Não é pela maçã. Eu amo maçã. Só que... O que acontece? A maçã, eu não sei o que acontece. Ela solta água. Não sei o que acontece. Ela solta água. Às vezes é muito fácil, dependendo do que for. Por exemplo, se for um salpicão com maçã, minha amiga... No calor que a gente faz, Deus me livre mais. Aí, eu não coloco maçã. Mas a uva passa é lei, né, gente? Por favor. E eu tô sem aquelas colheres de... Aquelas colheres de arroz. Sumiu. Uma quebrou e a outra sumou. Aí, eu tô fazendo um coxinhoinho com essa colher aqui. Vai dar tudo certo. Ó, dei uma refogada aqui. A minha cebola já ficou transparente, ó. Bem bonitinha. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Os pimentões maravilhosos. Ai, gente, esse cheirinho, ó. Simplesmente perfeito. Vou trazer vocês pra cá pra vocês acompanharem de perto. Ó. Aqui, eu vou deixar ela dar uma refogada, tá? Ai, que agonia de ver raspando a colher na panela. Eu vou esperar ela dar uma suadinha aqui. E, enquanto isso, eu vou pegar a uva passa. Ó, eu vou pôr meu milho. Gente, eu fui abrir agora um... A uva passa. Meu, parece ameixa seca. Mas aí, eu experimentei. Pra ver se era... Uva passa mesmo. E, de fato, era. Hum, meu Deus. Ó o tamanho dessa uva passa, gente. Parece ameixa seca, mas não é não. É uva passa. E eu tô falando baixinho por conta da clarinha. Hum. Vou deixar aqui dar mais uma secadinha. Sempre, tá? Depois, quando aqui tá bem sequinho, eu misturo as uvas passas com as nozes. E aí, aqui, eu vou regar azeite. Pra daí, sim, a gente refogar o nosso arroz. Prontinho, meus amores. Agora, eu venho aqui. Coloco as nozes. Com a uva passa, tá? Dou uma refogadinha aqui, uma molhadinha aqui com azeite. Ó. Pode ter uma quantidade legal. E já venho aqui com o arroz lavado, em nome de Jesus. Coloco aqui, ó. Agora, a gente vai dar uma refogada no arroz com essa maravilha aqui, perfeita. Eu já coloquei o sal, tá? É o que vocês não viram. Mas eu coloquei o sal. Arroz lavado, hein, gente? Ó, dou só uma misturada. Olha que lindo que ele vai ficando. Esse arroz aqui, ele é perfeito. Vou dar só uma refogadinha aqui, bem básica. Que a minha água quente já tá ali, ó. Enquanto a água, ela ferve. Olha só a cor desse arroz. Que lindo que ele vai ficando. Ó. Já dei uma refogadinha aqui. Refoguei por mais ou menos uns dois minutinhos. Agora eu venho aqui com a minha água. Coloco. Ó. Não pode colocar muito não, tá? Cobrir o arroz, não precisa cobrir dois dedos acima, não. Por quê? Aqui tem muito legume que sai da água, tá? E aí, quando ele começar a querer secar, a gente vai desligar aqui e vai deixar ele secar naturalmente, tá? Gente, simplesmente perfeito. Abafo aqui, ó. Foguinho médio, tá? Pra alto. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou começar... Eu vou lavar aqui rapidinho pra retirar tudo o sal, toda a cebola, tudo o alho da minha mão. E daqui da pia também. Mas eu vou fazer isso na minha bancada. Vou começar a enrolar os docinhos da cliente que eu tenho comida pra hoje ainda, tá? Então vamos lá comer. Gente, ó, glória. Minha última carimbada aqui, ó. Do ano. Registrado. Graças a Deus. Né? Vou começar. Já tirei o pudim do forno. Olha, eu acho que o pudim da Monique deu certo, hein? A receita da Monique. Deu certo. E aí... Tá bem lisinho, não tem furinho. Mas pra fazer, gente, ele lisinho, assim, furinho, não tem que ser dessa forma, tá? Não pode ser um liquidificador, não. Agora deixa eu pegar aqui as... As... Forrinhas. E aí Agora deixa eu pegar aqui. Agora eu vou ver no mercadinho. Acabei de colocar as farmas pra passar. Meu marido tá dormindo com as crianças. Ainda bem, porque... É... É... Réveillon, a gente vai ver a queima de fogos lá na praça. E aí, o que acontece? Criança precisa dormir, né? Porque criança com sol não ninguém merece. E tá no sol, gente, graças a Deus. Acho que de noite não vai chover. E agora eu vou lá comprar esse vinho. Quero fazer um molho de vinho. Pra colocar no... No lombo. Esses meio com ché, esses meio com pernil. Nada a ver. Pra colocar no lombo. E vou... Ai, será que o meu cardinho tá fechado? E vou comprar também... É... Mel pra colocar no tender. Eu vou fazer um molho de damasco. Bem gostoso com mel. E, amores, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Vocês vão ver a saga ainda do final de ano. No decorrer dessa semana. É... E aí, no próximo vídeo você vai acompanhar. E eu espero que vocês gostem desse novo formato de vídeos aí. É... Com... Essa pegada de vlog. Mas com muitas receitinhas. Como vocês puderem... Puderam acompanhar. Não deixa de seguir, de curtir, de comentar muito. Pro YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante na plataforma. E eu só tô finalizando o vídeo agora. Porque eu quero fazer como se fosse uma continuação, né? Não vai ficar muito longo e ninguém merece. Meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a sua vida. Os seus planos e os seus objetivos. Por mais que já tenha virado o ano. E você tá assistindo esse vídeo. Provavelmente no dia 3. É... Saiba que eu amo muito vocês. Vocês estão sempre em minhas orações. E que nesse ano. Tudo aquilo que você não conseguiu conquistar. No ano passado você vai conseguir conquistar em dobro. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. Música 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 Tchau.